Olá, começando mais um Alesp Conecta, e você sabe, né, quem está acostumado a acompanhar a gente aqui na Alesp Conecta, sabe que é um programa também de prestação de serviço, para você que está ouvindo, vendo a gente, entender um pouco mais sobre algum tema que está sendo discutido hoje em dia na nossa sociedade, ou que você já ouviu uma vez, mas não sabe efetivamente do que se trata. E hoje a gente vai falar sobre crimes na quarentena, a gente vai falar sobre algumas questões que estão envolvendo esse momento de quarentena, até na parte digital, que se precisa de mais segurança. Mas quem vai me ajudar a conversar com vocês sobre isso é o doutor Cid Vieira de Souza Filho, que é advogado, e ele conversa com a gente aqui no Alesp Conecta. Doutor Cid, obrigada por ter vindo aqui ao Alesp Conecta. Obrigado, Julio, é um prazer estar com vocês no Alesp Conecta, para esse papo agradável e a gente poder elucidar algumas dúvidas dos telespectadores. Pois é, eu comentei agora no nosso início de programa, falei sobre crime na quarentena, mas a gente não está dizendo aquele crime de mão armada e afins, né? Mas existem outros tipos de crime que envolvem a parte tecnológica nesse momento, que vem acontecendo com maior frequência, e as pessoas têm escutado essa questão de golpe pela internet e afins. Então, acho que é interessante a gente começar o nosso papo por isso, né? Aqui o senhor acredita que nesse período de quarentena esse tipo de crime tem crescido? Bom, em primeiro lugar, porque as pessoas, como diz, estão em quarentena, em casa, muitos trabalhando em home office, e aqueles criminosos aproveitam desse momento para se apropriar de informações através de falsos e-mails e tentar a obtenção de dados. Então, eu acho que o primeiro conselho que a gente pode dar é que aqueles que tomem muito cuidado com a internet nesse momento, não acessem e-mails duvidosos, não acreditem em situações, olha, você ganhou um almoço, ganhou um jantar, participe, você vai ganhar um prêmio. Então, em primeiro lugar, eu acho que a informação é a questão mais importante para se prevenir desses golpes. E as pessoas, quando o senhor fala em informação, a gente tem que dosar justamente essas informações no momento em que também se fala muito de fake news e se propaga muito fake news, por isso que a gente está trazendo um especialista da área para falar sobre essas questões. As pessoas precisam ou tiveram que ter um cuidado redobrado nesse momento? Coisas que talvez elas passassem desapercebidas, algumas questões? Com certeza. Eu acho que a informação e a orientação é uma forma de você se prevenir. Então, tomar sempre cuidado quando receber um WhatsApp duvidoso, receber um e-mail duvidoso, que os dados pessoais possam ser clonados e utilizados, eu digo até que são verdadeiras organizações criminosas. Então, nessa época de pandemia, quarentena, é preciso redobrar os cuidados, porque todos sabem, você sabe muito bem, Júlio, quais as consequências de você ter os seus dados pessoais clonados? Pois é, doutor Cid, nesse momento que o senhor falou, e todos nós estamos em casa, a grande maioria das pessoas, a maior parte das pessoas estão trabalhando em casa, então o volume de tráfego de dados também aumentou. Por um lado, se nós, pessoas físicas, temos que ter cuidado com aquilo que a gente propaga, com o que a gente recebe, como é que fica para o lado das empresas, essas empresas de prestação de serviço, de dados, elas precisam ficar mais atentas, ou como elas têm se preparado, se é que elas conseguiram se preparar para essa questão de golpes e afins nesse momento? Não, as empresas têm que estar preparadas, inclusive no sentido de proteger e assegurar a privacidade daqueles dados que elas recebem. Então, qualquer vazamento de informação, de discurso ou uma omissão dolosa, as empresas respondem pelo vazamento dos dados. A partir do momento em que elas recebem esses dados, elas são responsáveis pela guarda desses dados. Então, precisa... Mas as empresas idôneas têm adotado medidas no sentido de preservar a idoneidade dos dados que estão recebendo. E, então, para quem não é muito próximo do mundo jurídico, não conhece essas questões do direito, hoje, o que é crime cibernético? O que é crime digital no popular? O que é configurado crime nesse aspecto? E como as pessoas podem se proteger no sentido? Entenderam que tiveram a sua privacidade de dados, aconteceu alguma coisa com a sua privacidade de dados, em alguma transação até bancária e afins? Qual o procedimento? Precisa buscar um especialista? Como é que funciona, doutor? Eu acho que a primeira conduta, ou a primeira medida, é procurar uma delegacia de polícia, registrar uma ocorrência. E demonstrar que teve os seus dados clonados e utilizados indevidamente. E depois, eventualmente, procurar o judiciário para que seja ressarcido do prejuízo que foi causado. E desse outro lado do judiciário, a gente sabe que nesse momento da pandemia também muita coisa precisou se adaptar. Com relação a isso, como é que o judiciário está julgando nesse momento esse tipo de crime? Bom, em primeiro lugar, eu queria falar pelo judiciário de São Paulo, que tem cumprido um papel muito importante. O judiciário de São Paulo se estruturou, se aparelhou, se modernizou, conseguido prestar um serviço jurisdicional de uma forma rápida e eficaz. e eu sempre digo que se você não tem uma justiça célebre, tem dado uma resposta aos procedimentos que envolvem os crimes praticados pela internet em tempos de pandemia e outras questões envolvendo não só a parte digital, mas outras questões que envolvem todos os temas relacionados à pandemia. E quando a gente está falando de crimes na pandemia, é claro que é uma questão ampla, o senhor atua em várias áreas do direito. A gente começou por essa questão cibernética, porque a gente tem ouvido muito o crescimento desse tipo de crime durante a pandemia, recentemente até a Interpol alertou para esse crescimento até absurdo nesse momento de pandemia. Muita gente ouviu falar também nas últimas semanas que o pessoal que está recebendo auxílio emergencial do governo federal também foi acometido por esses crimes, por golpes, pessoas que acabaram retirando esses valores das pessoas que precisavam receber, e quem precisava receber de direito não conseguia. Como que se trabalha isso, doutor? Como é que governo, município, Estado, consegue tentar conter isso, porque é um crime até ele acontecer invisível, não existem as pessoas que vão lá de mão armadas para cometer esse crime. É mais difícil coibir? É mais difícil ter uma lei específica com relação a isso? Bem, esses crimes, especificamente em relação ao auxílio emergencial, eu classifico como verdadeiras quadrilhas pertencentes a um crime organizado, no sentido de tirar aquele recurso que é muito pouco para aqueles que estão vivendo numa situação de emergência. mas as polícias, tanto a Polícia Estadual de São Paulo como a Polícia Federal, têm instrumentos suficientes para identificar esses fraudadores dos benefícios do governo federal. Agora, outra, então as pessoas realmente precisam ficar atentas e precisam dizer o que aconteceu e precisa ser dito e nós, da imprensa, precisamos noticiar para que talvez essas quadrilhas não, ou sejam coibidas em algum momento, para que não continuem praticando isso, a gente sabe que são audaciosos nesse sentido também, É, na verdade, o direito digital, a parte de informática, deixa vestígio e hoje, com a tecnologia, as polícias têm condição de identificar esses fraudadores, não tem, a informação é o melhor meio de prevenção, porém, as polícias têm condições, depois de consumar os delitos, têm condições de identificar os fraudadores. Infelizmente, eu olhei a esse país em vigor, elas não assustam, inibem, nós precisamos ter uma justiça mais rápida ainda, e leis mais severas que possam inibir, coibir, dar exemplos significativos, punitivos, da nossa legislação e da gravidade do crime. O criminoso precisa se sentir intimidado ao praticar um delito. Pois é, e a gente está falando de home office, pois é, acabou de soltar uns fogos aqui perto de casa, mas enfim, o pessoal que está assistindo vem da gente, home office é isso, acontece, não tem problema, a gente segue por aqui. A gente vai se adaptando e faz parte de júri. É isso mesmo, mas a gente está falando dessas questões, do quanto também o gestor público olhar para essas questões, leis diferenciadas, como o senhor falou, para que o criminoso se sinta coibido. Uma outra palavrinha que ficou muito comum da gente escutar nesse momento é que legado a pandemia vai deixar quando ela deixar de existir. talvez nessa área jurídica de crimes cibernéticos fique também um novo aprendizado, doutor? Com certeza, eu acho que não só nessa parte de crimes cibernéticos vai ficar um aprendizado, como em outros crimes que acontecem em época de pandemia e a gente não cansa de falar, de lembrar um crime que está em alta na pandemia, que são os crimes contra a mulher, crimes da violência doméstica e que teve um aumento significativo durante a pandemia. Pois é, esse era um outro ponto importante para a gente abordar com o senhor e a gente sabe que muitas dessas mulheres que hoje estão passando por essa situação é porque tem o próprio agressor em casa por força também desse momento de isolamento social e aí eu digo e me parece que temos dois problemas além dela enfrentar o seu agressor dentro de casa acoibindo de inúmeras coisas difícil me parece ser difícil mais ainda você denunciar então eu queria que o senhor falasse para quem está ouvindo vendo a gente que é importante quem se for vizinho se for uma amiga que a pessoa estiver pedindo ajuda pelo whatsapp qualquer meio é importante denunciar às vezes as pessoas também tem medo disso aquele clichê em briga de marido e mulher não se mete a colher nesse caso tem que meter a colher mesmo tem que meter a colher tem que denunciar tem que de alguma forma poder encorajar essa vítima ou as agressões saiu uma uma nota do Ministério Público de São Paulo falando exatamente desse momento da pandemia e analisando esse alto índice criminal porque o agressor está mais tempo dentro de casa o agressor muitas vezes o homem está sofrendo com a perspectiva da falta de dinheiro que isso afeta o comportamento do homem não é só mas não é uma justificativa aquele aquele alcoólatra que fica mais dentro de casa na convivência com a mulher está mais propenso com a utilização não só do álcool mas de substância entorpecente agredir a mulher então é muito importante que a vítima se sinta amparada tenha condições se eventualmente tiver condições de encaminhar um boletim de ocorrência digital para uma delegacia de polícia ou algum vizinho e ter certeza que na delegacia será São Paulo dispõe de delegacias da mulher com delegadas com policiais treinados para dar assistência o apoio que essa mulher essa vítima precisa E aí doutor Cid é importante a gente lembrar para quem está nos ouvindo vendo agora que violência doméstica não é só quando o agressor agride fisicamente a mulher não é isso? Há também outras configurações de violência doméstica Exatamente a violência psíquica a violência moral a violência sexual muitas vezes o agressor mediante uma ameaça constrange a mulher a ter uma relação sexual contrária à vontade dela então são vários de lesão que eu posso definir como uma lesão ou como uma ameaça e que tem que ser denunciado e os infratores aqueles que agridem a mulher precisam ser exemplarmente punidos nós ainda precisamos já temos o nosso país já avançou com a lei Maria da Penha mas nós precisamos ter medidas mais eficazes mais duras para inibir o agressor dessas mulheres Importante falar para quem está em casa nesse período de pandemia que a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo não parou e os deputados continuaram trabalhando o deputado tenente de nascimento do PSL conseguiu instituir a Patrulha Maria da Penha com relação a isso e tem trabalhado forte durante a pandemia também com relação a isso e aí eu já engato doutor Cid essa questão não só dos parlamentares enquanto deputados mas de vereadores de senadores se engajarem também nessa questão de lutarem por meios para conter essa violência contra a mulher que parece ter eclodido nos últimos anos aqui no Brasil ou ficado mais à tona talvez lá atrás tenha sido um pouco mais velado imagino que tem um pouquinho disso eu entendo que um grande mutirão pela vida dessas mulheres um mutirão com a participação de toda a sociedade civil e aqui eu lanço uma ideia de que aqueles formadores de opinião principalmente aquelas formadoras de opinião e nós temos artistas atrizes fabulosas com grande poder de comunicação que façam propagandas vídeos institucionais na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica é importante que cada um dentro da sua área de atuação tenha essa questão latente e diga até mesmo entre amigas dizendo se ameaçou precisa ficar atenta não pode deixar de lado ah não ele estava de cabeça quente eu fico pensando muito nessa questão às vezes por N motivos que a gente não sabe como cada família vive mas eu acho que essa questão do ameaçou vai fazer a gente não pode pagar para ver né doutor não não pode você tem campanhas e eu vou lembrar uma campanha que ela foi ela está sendo amplamente divulgada com resultados muito satisfatórios e você vai lembrar aquela campanha em época de carnaval não é não não é não não é não então por que não fazer uma campanha e aí os os publicitários tem condições de fazer um slogan relativo a ameaça a violência doméstica fica aqui o o o o a sugestão para que aquelas que tem a a mídia aquelas formadoras de opinião possam participar de campanhas educativas contra a violência doméstica perfeito e a gente segue aqui o nosso bate-papo também falando de uma outra questão desses crimes durante a quarentena às vezes essa questão de violência doméstica efetivamente ela se personifica então a gente consegue identificar com uma certa facilidade essa questão de crime cibernético a gente também consegue identificar com alguma facilidade mas tem alguns outros tipos de crime que as pessoas acham que não vai dar em nada cito por exemplo o que a gente tem aqui na pandemia temos um decreto estadual que precisa usar máscara né doutor e às vezes a gente vê as pessoas não usando máscara tudo bem tem fiscalização mas é um decreto se precisa cumprir a pessoa pode ser indiciada por alguma questão de crime com relação a isso como é que funciona ou é só uma questão moral eu lembro que a gente já conversou um pouquinho sobre isso no jornal da Rede Alessio mas eu queria ampliar um pouquinho esse tema aqui porque às vezes as pessoas acham que algum tipo de crime são só um crime moral e não às vezes eles são judicializados né não exatamente eu disse um pouquinho atrás que para nós termos uma um sistema de justiça eficaz nós precisamos ter uma punição exemplar e que o infrator tenha receio de cometer um crime então nessa época de pandemia nós podemos aqueles que desrespeitam a legislação por exemplo ele está infringindo uma determinação legal com o fim de impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa todos esses dispositivos embora do código penal de 1940 é uma situação nova porque nós não tivemos nenhuma pandemia durante a vigência desse código penal então nós temos alguns dispositivos que são penas brandas e que não inibem um infrator de cometê-las agora doutor isso é um pensamento meu da Júlia às vezes a gente precisa ter algo assim para que as pessoas entendam que não precisa fazer só o bom senso parece que não funciona não só o bom senso você precisaria de campanhas educativas em primeiro lugar mostrar eu tenho visto pouco durante a quarentena mas você precisaria ter campanhas educativas mostrando ou demonstrando a necessidade do uso da máscara por exemplo que você não está cumprindo uma determinação um decreto estadual que obriga a utilização de máscara você pode estar colocando em risco a vida de outrem então nós temos três dispositivos no código penal que em tese eu digo em tese porque na teoria eles podem ser aplicados nessa época de pandemia que é você não cumprir uma determinação que está prevista no artigo 268 depois nós temos um um artigo um outro artigo no código penal que esse eu já acho mais difícil de aplicação que é você praticar um ato com o fim de transmitir a outra uma moléstia com o vírus esse eu já eu já acho mais complicado porque ele exige a intenção de você praticar um ato para transmitir e existe o último que a gente pode definir como um crime de perigo que é periclitação da vida e da saúde você deixar de praticar um ato expondo alguém a um perigo direto e eminente qual é a origem desse perigo você contrair o coronavírus esse dispositivo que é previsto no código penal artigo 132 ele não ele só é punido a título de dólar ou seja aquele que tem a intenção de expor a perigo e existe aquele que você vai lembrar os seus telespectadores vão lembrar aquilo que a gente fala aqui é o dólar eventual por exemplo aquele aquele cidadão que sai na rua dirigindo o carro embriagado em alta velocidade causa um acidente ou seja ele é dirigir embriagado em alta velocidade numa via pública ele está assumindo o risco de lesionar ou matar alguém é a mesma coisa nesse artigo 132 pois é e talvez muita muito importante o senhor trazer isso para a gente porque eu imagino que muitos dos nossos espectadores não sabiam que efetivamente se tinham esses artigos na nossa constituição mas aproveitando esse gancho se por um lado nunca tinha sido usado efetivamente porque a gente não tinha uma pandemia como é que então eu pergunto de novo do lado do judiciário por exemplo se uma pessoa se sentir lesada em algum local dá uma pergunta de leigo eu posso chegar num advogado e falar olha eu acho que alguém me passou a covid-19 em tal lugar e eu quero denunciar esse lugar como é que funciona isso? como é que funcionaria isso na prática se ela acontecesse? muito não acontece muito interessante esse seu questionamento Júlia você imagina um condomínio aonde vários moradores um determinado morador contraiu o covid e ele não notifica não avisa o o síndico para que dê ciência aos outros moradores do prédio para que possam se precaver porque nós sabemos hoje que o lixo de um apartamento contaminado com alguém contaminado pode contaminar em primeiro lugar aqueles que manipulam o lixo e em segundo lugar outros moradores então não é um caso hipotético não existe isso aí você colocou o que deve fazer procurar um advogado pode procurar um advogado e pode também encaminhar aquilo que se chama uma notícia de fato ao Ministério Público para que apure eventual ilícito penal perfeito então aí pessoal que está assistindo ouvindo a gente aqui o doutor Cid então mostrando os caminhos porque é isso mesmo esse exemplo que o senhor deu é perfeito porque grande parte da população vive em condomínios e é preciso também saber os seus direitos e ainda mais os seus deveres eu acho que ficou muito latente a gente está terminando aqui o nosso programa eu sempre falo aqui quando bate papo é bom passa rápido sempre também ficar atento a essas questões e pensar no outro para a gente finalizar esse papo de hoje doutor Cid é importante a gente olhar para o outro com mais cuidado você perguntou qual é a lição que essa pandemia vai deixar eu acho que vai deixar a solidariedade a gente pensar muito no próximo eu acho que essa é uma é alguma coisa de bom que essa pandemia vai deixar se a gente pode dizer assim mas a gente olhar para o próximo de uma de uma outra forma eu vejo um quadrinho atrás de você ser feliz você olhar para o próximo e dizer nós podemos apesar de tudo nós podemos ser feliz é isso mesmo é isso mesmo o doutor está muito bem ali vendo cada detalhe muito bom doutor Cid eu gostaria de agradecer o senhor por abrir um tempo na sua agenda e falar com a gente mas eu quero já deixar um convite para a gente falar sobre compliance eu sei que o senhor atua também nessa área e acho que tem muita coisa interessante para a gente falar para quem está ouvindo aqui vendo a gente na LESP Conecta tá bom? tá bom eu que agradeço Júlia a oportunidade de estar com vocês no no LESP Conecta e um motivo de orgulho uma honra participar com vocês e à disposição perfeito esse doutor Cid Vieira de Souza Filho o advogado conversou com a gente você quer rever esse programa que terminou agora com o doutor Cid é fácil corre lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e também todas as nossas plataformas digitais toda a programação da rede LESP eu fico por aqui a gente se encontra num próximo LESP Conecta tchau LESP Conecta